Eu começo, não tem problema, esse é o dilema Até porque é sangue, não é batalha de tema E eu faço freestyle e não é decorada Eu vou mantendo agora, é a mesma levada É mais uma rima nessa disciplina, tá ligado? O LCA se me desanima, então meu mano, essa aqui é obra-prima Não uso droga, mas a meta afeta a mina Só que a meta não afeta a mina, você sonha? Voltou um round aqui pra esse cara passar vergonha Essa aqui é a parada, você é moleque A meta afeta a mina, minha meta afeta as minas do rap Demorou, e não tá ligado? Agora eu vou contar e vou fazer o meu versado Só que meu mano, meu nível é red É droga? Eu danço no break, esse cara fica na bad Fico na bad não, na moral que cê fede Até porque é um CDR que faz fede Aê, só pra cê pegar eu continuo Meu mano, cê é fraco, aqui eu perpetuo Ele faz fede, você vai ser expulso Eu vou te bater e você vai cortar os pulso Só que eu ouvindo paparai Vai chorar no colo do pai Ouvindo conai Não vou cortar os pulso Na moral, cê não entendeu que pra fazer rap nem impulso Aê, na moral, pra mim cê é alé Pra que cortar os pulso? Tenho Deus, tenho minha fé Você tem Deus, sua fé você se ferra Só que você não representa aqui na terra Porque sua rima, mano, é a mesma O que adianta acreditar em Deus Se sua rima é uma blasfêmia Minha rima é uma blasfêmia Na moral, tá vendo como a que mantém o dilema? Não é blasfêmia Na moral, seu olho tem um cito É porque eu sou crucificado igual o creme Meu olho tem cito, pode tá O meu olho pode ter um cisco Mas não me impede de enxergar Você não entende, eu não mano Você tem muito ego Sou tipo aquele pianista que toca piano E não erra as notas, mesmo cego Eita, mexica, valeu a pena voltar, né família? Palmas, três e rounder! Vamos lá Barulho para as rimas do Aleph Uou! Elecê! Uou! Aleph! Uou! Elecê! Uou! Mãos para o Aleph Quem gostou das rimas do Aleph? Terce Mãos para o Alec Quem gostou das rimas do Alec? Terce Vou ter que contar Fica levantado as mãos para o Alec Fica levantado 2-0 Aleph Certo Reconversalice Geral, Geral Você tem fé em Deus? Legal aliado Mas hoje eu vou te bater em cima Vai pagar todos os seus pecados Só que você não é rap nacional Você tem preguiça Então isso é um pecado capital Você não entendeu? Meu mano não pira Sabe que minha rima é tipo uma fomba gira Pecado capital que aqui inspira Você não é capital Porque sua rima, mano, nunca gira Ó, demorou Progresso Eu vou te atropelar Fica aí no meu paralama do sucesso Paralama do sucesso aqui no Fri Até porque sou arquiteto e engenheiro do Havaí Só pra você pegar a referência Mas você não provou na roda sua existência Engenheiro do Havaí Você tá tipo muçunga Claro faz passinho e rebola a bunda Você não entendeu? Meu mano não compara E o LC vem pra bater na sua cara Mentira Diabo de preto não é segunda Mentira é um hip hop Não é só balançar a bunda Tá vendo? Na moral você não difere Eu mando a referência Na roda ADL Na roda ADL Incrível Só que você tá ligado Não é MC de nível Eu sou favela Meu mano sem declive Esse cara é de Nutella E quer faltar de favela Vive Não sou Nutella Na moral A sua rima é singela Por isso que agora você não me atropela Sou São Luís Barueri E você não conhece minha favela Vencerou 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 Oh papai O bicho vai ficar Pode voltar nesse começo Eu quero ver Eu quero ver É É É tudo dois Demorou Vamo aê É tudo dois Demorou Tudo dois família Vamo aê Vamo aê Rô 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 Demorou Aê Sempre pra te faria Falei de quebrada, é no máximo respeito Até porque não vou vir aqui agir no preconceito Porque eu chego nessa sessão, sou da minha quebrada Uso o papel, a paneta e o coração Fala de quebrada, mas é de condomínio Rap é compromisso, é muita sabotagem pro seu raciocínio Cê não entendeu? Meu mano, você é um bela, que é maloqueiro, é Precisa paga de favela Não é condomínio não, cê é meu réu E eu só tô aqui, porque minha mãe ainda paga aluguel Tá vendo? Vou fazer por ela mesmo Por isso na minha frente agora você tá tremendo Tô aqui rimando, cê perdeu o seu segundo A sua mãe paga aluguel porque o filho dela é um vagabundo Você não entendeu? Meu cara é sem remédio, meu talento tá no top Olha pra cima do prédio Aê, na moral pra mim você é um flamingo É um vagabundo que trabalha de segunda a domingo Tá vendo? Sem pesteira De segunda a domingo Pra mim batalhar na terça-feira Esse cara aqui tá errando Minha mente trabalha com rima Até quando não quer, minha mente tá trabalhando Cê tá ligado? A rima é verdadeira O que adianta cê pagar de quebrada Se tá devendo na piqueira? Não devo na piqueira Veja a sua calúnia Tá vendo como a sua rima aqui não é infortuna? Não é infortuna Cê não fala de piqueira Até porque se cê colar, cê vai tomar eu a rasteira Quando eu não vou tomar rasteira Cê tá ligado? Que agora eu vou fazendo o meu verso improvisado Que tomar rasteira no meu ponto de vista No meu instante fighter Eu sou o Ed, o capoeirista Mas você é o lobby Então tá bom, tá bom, tá bom Palavos, meus amados Olha a família Vamos lá Um só passa Vamos gritar com muita força pra um só Barulho para cima do Aleph 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 Mãos para o Aleph Quem gostou das rimas do Aleph Mãos para o Aleph Quem gostou das rimas do Aleph Aleph, próxima fase É Aplausos